Imaginemos que esta coisa circular representa uma unidade. Já vimos algumas situações. Podemos dividir isto em duas partes iguais. E se pintarmos uma delas, uma destas partes iguais, teremos um meio. Se depois pintarmos as duas, ficamos com dois meios. Deixem-me pintar isto um pouco melhor. Dividi isto em duas partes iguais. E agora estou a pintar essas duas partes iguais. Então, que fração da unidade tenho pintada? Bom, já vimos isto várias vezes. Isto é dois meios. Dois meios da figura toda. E, como podem ver, pintámos a figura inteira. Portanto, isto é igual a... Isto é igual a uma unidade. Uma unidade. E não precisamos dividir em duas partes iguais. Podemos dividir em... Vejamos. Podemos dividir em três partes iguais. Agora, imaginemos que dividiríamos em três partes iguais. Deixem-me fazer isso. Vou dar o meu melhor para desenhar três partes iguais. Três partes iguais. Parece o símbolo da Mercedes. É o meu melhor. Consigo desenhar melhor. Quero que fique claro que estou a tentar fazê-las iguais. Aqui estão as três partes iguais. E agora, se pintássemos as três partes iguais... Se pintássemos as três partes iguais... Esta seria uma das três partes. Portanto, seria um terço, dois terços e três terços. Mais uma vez, três terços. Três terços é igual... É igual a uma unidade. E se fizéssemos uma coisa que, em certa medida, até é mais simples? Se pegássemos na unidade e a dividíssemos numa só parte igual. Isso já está feito. Aqui está essa parte. E, depois, imaginem que eu selecionava essa parte. Vou selecioná-la. Deixem-me pintá-la. Tenho uma só parte e vou pintá-la. Então, que fração da unidade tenho pintada? Bom, tinha uma parte para começar. Tinha uma só parte. E pintei essa parte. Portanto, pintei um sobre um disto. E isso também é, claramente, equivalente a uma unidade. Então, isto também é igual a uma unidade. Creio que já perceberam um padrão nisto. Dois sobre dois. Três sobre três. E um sobre um. Representam todos exatamente o mesmo número. Representam uma unidade. E também veriam isso se traçassem uma reta numérica. Se traçassem uma reta numérica. Aqui é o zero. E aqui é um um. E podíamos continuar. Bom, isto é um sobre um. Se dissermos que entre zero e um há apenas uma parte, que dividimos esse espaço numa parte igual, que é isto tudo aqui, e quiséssemos avançar esta parte, chegaríamos a um. Se dividirmos em duas partes iguais, se dividirmos em duas partes iguais, e saltarmos duas vezes, uma, duas vezes, continuaremos a chegar a um. Se dividirmos em três partes iguais, por exemplo, uma, uma, duas, três partes iguais, e fizermos três saltos, um, dois, três, chegaremos a um outra vez. Dois sobre dois. Três sobre três. E um sobre um. São apenas diferentes maneiras de representar o número um. Ou uma unidade. Tchau. 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 Tchau.